Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, hoje estamos aqui para mais um vlog. Olá! Olá, bom dia! Não está muito bom dia porque eu acho que vocês vão conseguir ver... Está a chover no Porto! Está a chover muito! Hoje é dia 2 de Agosto e está a chover. Hoje é dia 2 de Agosto e está a chover imenso. Está horrível, o tempo está mesmo horrível. Não, não é dia 2 de Agosto, peço desculpa, é dia 2 de Outubro. Parece dia 2 de Outubro? Olhem só para isto, está horrível mesmo. Uau! E hoje, pronto, se calhar vai ser um vlog assim um bocado fail. Na verdade para mim já é um fail porque é assim, nós ontem éramos para ir ao Costa Café porque eu disse no último vlog, eu vou deixar o link desse vlog cá em baixo para quem ainda não viu. Nós dissemos aliás que íamos esta semana ao Costa Café e éramos para ir ontem, mas o tempo estava assim um bocado fraco e nós pensámos, bem, sábado vai estar melhor, mas não. Hoje está infinitamente pior e nós ainda pensámos, bem, se o tempo melhorar gradualmente talvez ainda possamos ir lá, mas eu acho que não vamos conseguir hoje ir lá. Porque está mesmo a chover muito. É que está mesmo muito, muito agressivo. Está horrível, está tão cinzento. Estas escovas estão a fazer um barulho mesmo irritante. Já pronto, vocês ficam a saber que as escovas do carro do André... Uma escova está... Uma delas. Faz um barulho muito divertido. É aquela ali, não é? É. Aquela ali, quando bate ali faz aquele barulho. Está a contar os segundos, pum, há mais um... Máximo. E então nós agora, pronto, vamos nos enfiar num sítio fechado, não é? É North Shopping. North Shopping. O North Shopping é pretty cool. E pronto, não sei bem o que vamos fazer hoje, mas... Já descobrimos. Nós vamos ao North Shopping. E não vamos ao Costa Café. Que é tipo... Eu queria muito, mas pronto. Nós acabamos de chegar ao Shopping. E pronto, vamos dar uma volta. E depois vamos ao continente. É o continente que tem aqui, não é? É o continente. Porque temos de comprar coisas para comer. E neste momento não está a chover muito, por isso... Vamos lá. Não. Não está a chover muito. Vamos lá então. Vamos lá. Nós estamos agora a sair do North Shopping. Nós íamos a almoçar do lá até... não. Primeiro nós íamos ao continente. Porque íamos comprar coisas para fazer em casa. Depois decidimos que íamos a almoçar fora. E depois eu decidi que não queria almoçar no North Shopping porque estava tanta gente, tanta gente. Estava mesmo, estava mesmo muito, muito mal. Estava mesmo muita gente, muito abafada. Tiveram todos a mesma ideia que nós e, portanto, nem, ficou muito abafada. Eu acho que ficou muito abafada. Eu também não estava a gostar de estar lá dentro. Estava mesmo muita gente. E nós também, ir dar uma volta ao shopping e fazer tempo para chegar a uma hora, fosse mais agradável almoçar, eu acho que ia ser complicado. Porque com o tempo que está, muitas das pessoas que vão almoçar ficam mesmo por lá. E, portanto, vamos a outro sítio. Exatamente. E, entretanto, o André comprou algo na Planbear, que é uma das suas lojas favoritas, não é? Que é a Daniela, claro que sim. Que a Daniela escolheu, como é algo. Exatamente. Já é, assim, algo a pensar na nova, quer dizer, nova estação. Nova não, na corrente estação. Com este tempo. Na presente estação. Exatamente. Com este tempo, eu acho que já podias andar. Não, por acaso estava a Fábio. É assim, não está frio. Não está frio. Não. Mas está péssimo. Está esse tempo horrível. Eu comprei uma camisola, mas é uma camisola mais a pensar já na próxima estação, não é? É, é tipo uma, como é que se chama? É uma camisola assim de malha, pronto. Uma sueta. Nesta cor assim verde escuro fica muito giro. Estava, reduziu bastante, era cerca de quase 20 euros, não era? Ela aí era a 20, desculpem. Ela aí era a 20 euros e comprei a 6. Exatamente, estava com um desconto muito bom. E vamos ao McDonald's em princípio das antas, não é? Eu vou, em princípio, vamos às antas, porque depois que nós queríamos comprar umas coisitas... No continente. Faltamos para fazer jantar e por aí fora, já não temos grande coisa em casa e, portanto, vamos ver se damos um saltinho ao continente do McDonald's. Até porque no McDonald's normalmente não costuma estar muita gente. É um shopping que não costuma ter tanta gente. Para almoçar, não tem McDonald's lá dentro e nós praticamente já nos decidimos que é o McDonald's que queremos ir. Basicamente. E, portanto, vamos às antas. Eu acho que já me decidi completamente... Já me decidi, não. Eu acho que já me apercebi que não vamos mesmo ao Costa hoje. Já agora, eu falei no Costa Café. O Costa Café é, tipo, é basicamente o Starbucks do Porto. O Starbucks e o Costa, eu tive a informar-me, foram criados, fundados no mesmo ano. Só que o Starbucks é americano, o Costa é britânico, mas é o mesmo tipo de... Pronto, é mais ou menos o mesmo conceito. São... São ambos casas onde se vende em café muito caro. E pronto, e nós vemos-nos daqui a pouco. O que é que pediste? Big taste. É o meu preferido do McDonald's. Eu não digo que é o melhor do mundo. Do McDonald's é o meu preferido. É, não é? Gosto muito do sabor. Gosto do molho. É grande. E eu vou comer um wrap. E nós tínhamos agora do McDonald's. Tínhamos para a Dolcevita. Vamos ao continente. E tipo, já apanhei montes de chuva. E pronto, este dia está a ser fantástico. Está a ser péssimo. Péssimo. Olha o estado do dragão. Yay. Yay. Estás a ver, meu? Não vai cá quase ninguém. É por isso que gostas deste shopping. É por isso que eu gosto da Dolcevita. É um shopping mais recatado. É tranquilo. Então, o que é que compraste? Comida, então. Comidinha? E Coca-Cola. E camarão. E camarão. E bacon. E fiamber e queijo. Mas fiamber e queijo já é para outra coisa. Mas o bacon, o camarão... Mas é para... É para o mesmo de sempre. É para os noodles. Para os noodles. É para os noodles. Vamos comer à noite. Não, à noite é peixe ou à noite é noodles? Não, à noite é peixe. À noite vamos comer peixe. Ou amanhã é que é peixe. Não, devíamos comer hoje peixe à noite. Devias fazer, queres fazer hoje o peixe com as batatas? Sim, comemos ao McDonald's, por isso agora devíamos... É, claro. Exatamente. Contrapor, contrapor comendo algo relativamente saudável. Exatamente. E nós já vamos para casa, o tempo continua uma porcaria, por isso não vamos ao Costa Café de todo. Não é hoje. Portanto, este foi o nosso vlog fail. É verdade. Foi um bocadinho para a falhada, é verdade. Mas pronto, nós não podemos fazer nada porque este tempo está uma porcaria. Sucks! Estamos desiludidos com o tempo. Pronto, e nós já estamos em casa, o André está a jogar. O que estás a jogar, André? Warcraft! Yeeey! Não me percebo nada disso, ó. E eu não sei se vocês estão a conseguir ver, mas aqui ao lado, aqui, são quantas garrafas de Brutbeer? Acho que são, pai, umas 4. São 4, não são? Que estão aí? Ainda cheiram. Ainda cheiram a Brutbeer. São 4, mas elas foram 6. Já foram todas. Desde o último vlog já foram todas, basicamente. Pronto. E entretanto, pronto, nós estamos em casa, vamos ficar por casa porque o tempo está uma porcaria autêntica. E já agora vou mostrar duas coisas que eu comprei agora nesta última semana. Uma delas estava mesmo, mesmo, mesmo a precisar porque quando eu vim para aqui passar a semana no Porto, descobri que todos os condicionadores desta casa tinham terminado. Só havia shampoo e eu não posso lavar o meu cabelo só com shampoo porque eu tenho que ter sempre algo para domar esta feira porque eu preciso mesmo sempre de usar alguma coisa hidratante após o shampoo porque senão é para esquecer. E então eu aproveitei para comprar uma máscara de cabelo bastante, bastante, bastante barata. 2,99€ apenas. Que é esta aqui da My Label. Que é para cabelos secos. Para cabelos secos, exatamente. E é de coco e abacate. Eu, por acaso, já tinha ouvido pessoas a falarem bem dela. É assim, não fiquei super impressionada. Mas não acho que seja assim um mau produto e pelo preço. Para quem tem o cabelo mesmo muito, muito seco, provavelmente não vai funcionar. O meu cabelo até é bastante seco e, portanto, não o hidrata profundamente. Mas hidrata, ajuda. Pronto, gostei e deu para desarrascar bem esta semana, sinceramente. E depois outra coisa que eu comprei foi na da Body Shop, que foi este óleo facial aqui, que é o da linha de vitamina E. Portanto, é um óleo facial para pele seca e traz 15ml. E é assim neste formato de... Ele é tipo conta-gotas. Pronto, isto porque ele estava... O preço normal dele, acho que era 18€ e ele baixou para 9€. Por isso... 9€, exatamente. Baixou para 9€, por isso eu tive que o trazer, basicamente. Ainda por cima eu tenho a pele seca. Isto é um óleo facial. Eu já usei duas vezes... Duas vezes ou três. Acho que foram duas vezes e, por acaso, gostei bastante. Gostei bastante mesmo. E agora vim aqui à cozinha e, pronto, vim fazer uma tosta mista para o André. Eu não vou comer nada porque o McDonald's normalmente deixa-me assim sempre um bocado cheia. Eu adoro ir lá, mas, pronto, aquilo é bastante calórico. E, pronto, e fica assim um bocado cheia e então não tenho aqui assim muita fome. Vim fazer aqui uma tosta mista para ele e, pronto, e não vamos fazer nada de jeito hoje. Não vamos mesmo, mas, mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado do nosso... Sei lá, fail day, porque, basicamente, foi um dia assim um bocado falhado, não estava muito nos nossos planos estar assim e este tempo tão triste está super cinzento. E, pronto, basicamente é isto. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Subscrevam para mais vídeos. Os links para as minhas redes sociais estão lá em baixo e eu vejo-vos no próximo vídeo. Até à próxima! Tchau, 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 tchau